A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer, nós estamos com quantas rodadas aí, me ajudem aí, 13? 13 para 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que, falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão duas vezes, o Flamengo foi campeão duas vezes agora, aí há pouco, enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda, a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Eu acho que não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada, nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping. Então, assim, a gente tem que ter cuidado no que, em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar, às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade. No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da Comissão de Arbitragem, se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga, tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de Barra. Só complementando aqui o que o Marcos falou, assusta, eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na indoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e indoneidade do presidente da Comissão de Arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento, a gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. questionar a indoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados, e acontece como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, Bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Se não, vira bagunça.